Bom, amores, pra nossa parede a gente vai precisar começar usando uma fita crepe. Eu escolhi a fita crepe fina. Você vai precisar de uma escada também. E fazendo, traçando linhas retas, triângulos, tá? A forma que você achar que fica melhor aí na sua parede. Aqui eu comecei traçando um triângulo, mas aí eu não gostei muito da fórmula. O bom da fita é que você pode retirar e fazer tudo de novo. Comecei fazendo um mega triângulo na parede, bem grande. Pra ele conseguir fazer a forma dos meus outros triângulos menores. Aqui, gente, eu só estiquei a fita, tá? E vou começar a fazer triângulos pequenos, tá? Foi a forma que eu gostei mais da minha arte na parede. Então, você vai fazendo na sua casa e você vai definindo que desenho que você quer. Eu fiz esse X, tipo um X na parede. Aí, agora, eu venho unindo pedaços de fita, tá? Nunca pode deixar pedacinhos separados. Nem, por exemplo, você deixar a fita ficar frouxa sem colar direito na parede. Porque na hora que você for fazer a pintura, ela pode penetrar a tinta dentro da fita e ficar aqueles desenhos tortos, tá? Então, você tem que sempre unir pontas com pontas. Pra ficar um desenho bem bonito quando você terminar. Então, você vai fazendo aí o desenho que você quer, tá? Você vai usando a sua imaginação. Eu vou usar a minha imaginação aqui. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, amores, ficou desse jeito aqui, ó. A minha parede. A minha parede tava um pouco estragada ali no canto. Então, essa pintura vai tampar, tá? Então, eu fiz esse trajeto aqui com as fitas. E vocês fazem aí do jeito que vocês escolher na casa de vocês. Que fica bem bacana. Depois, deixa aqui nos comentários, tá? Gente, para as tintas, você vai precisar de apenas uma lata. Aí, você divide em várias partes e faz a mistura com a cor, tá? Que você deseja do xadrez. Aqui eu tô fazendo a amarela, mas aí vocês escolhem a sua própria cor em casa, tá? Então, eu vou continuar mexendo aqui. Aqui, gente, eu já comecei a pintar. E eu não consegui gravar porque eu tava lá em cima da escada pintando, tá? E tá ficando desse jeito. Aí, você escolhe a cor que você quer nos triângulos, tá? E aqui eu já finalizei a pintura. Tô esperando só secar mais um pouquinho, gente. Pra mim tá arrancando as fitas, tá? Porque se estiver muito úmida, pode ocorrer o risco de vocês, na hora que arrancar, sujar. Olha a minha mão, gente. Que sujeira que ficou. Mas sai fácil depois. Então, gente, faz um pouquinho de sujeira, mas vale a pena, viu? Olha, gente, aqui ele tá bem sequinho já. Só algumas partes ainda estão úmidas. Então, eu vou começar arrancando a fita pra ficar mais fácil. Então, você escolhe a pontinha e vai puxando sem ter medo, tá, gente? É só ir puxando devagarzinho que vai ficando muito bonito mesmo. Aqui eu vou arrancar minhas fitas com calma. Algumas partes ainda estão úmidas. Mas o importante é, perto da fita, estar bem sequinho. Que aí não borra, tá, gente? E se tiver alguma parte que borrou também, depois você retoca com o pincel. E vamos arrancar a fita pra ver como que ficou a finalização, tá, gente? Olha aqui, tá vendo? Às vezes ainda fica um pedacinho. Aí eu vou ter que arrancar com uma tesoura, tá vendo? Com a ajuda de uma tesoura, eu vou puxando as fitas que ficou grudadas. Às vezes pode arrebentar algum pedacinho e ficar na parede. E é só você ir fazendo isso com cuidado, gente. É uma terapia. É muito gostoso arrancar essas fitas. Eu tô aqui em cima do murinho e minha filha tá gravando. Gente, olha como que ficou perfeita a parede. Gente, ficou linda. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês têm vontade de fazer. Gente, é super mega fácil de fazer. Olha que detalhe lindo ficou na minha cozinha. Agora só faltam as decorações, né, gente? É parecida com a cor, né? Eu quero mudar um pouquinho as decorações. Deixe dicas aí no comentário pra mim. Que eu vou amar ler os comentários de vocês. Se vocês gostaram, também já vai se inscrevendo. E diga se querem mais vídeos parecidos como esse. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.